Negociações Andam e Verrete fica muito próximo de renovar com o Vasco. Fala Família Cruz Maltina, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Devido à importância do atleta para o clube, o Vasco agiu prontamente e iniciou as negociações para renovar o contrato do centroavante, mesmo com Verrete já tendo vínculo com o gigante da colina até junho de 2025. Inicialmente, a negociação empacou devido ao aumento salarial solicitado pelos representantes do argentino. No entanto, os impasses foram superados e tudo indica que haverá um desfecho favorável para o clube carioca. Segundo informações divulgadas pelo jornalista César Luiz Merlo, as negociações para a renovação do contrato de Verrete estão bastante avançadas e devem ser finalizadas em breve. O novo contrato prevê um aumento salarial para o argentino, um dos objetivos da renovação. Além disso, é provável que o vínculo do atleta seja estendido até o final de 2026, sujeito ao cumprimento de metas estabelecidas. Após uma temporada bem-sucedida em 2023 e rumores de que as negociações com o Vasco haviam estagnado, o centroavante despertou o interesse de outros clubes, como o Grêmio e uma equipe estrangeira. Embora não tenha disputado muitos jogos com a camisa do Vasco em 2023, Verrete foi peça fundamental na equipe de Ramon Dias, marcando 10 gols em 21 partidas. O argentino foi o segundo maior goleador do Vasco no ano, ficando atrás apenas de Gabriel Peck, que balançou as redes 14 vezes. Entretanto, Verrete foi o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro. Por fim, após a vitória por 2 a 0 sobre o Madureira, o Vasco retorna aos gramados neste domingo, 28, às 16 horas, para enfrentar o Bangu fora de casa. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!